E agora a gente vai para o jogo do alfabeto. O jogo do alfabeto é um jogo muito bom, muito bacana. A situação é a seguinte, mais uma vez, vamos aplicar aqui uma cena para nossos campeões e eles vão desenvolver, desenrolar essa cena usando as letrinhas do alfabeto na sequência. Então eles só podem começar qualquer frase usando a sequência do alfabeto. Ok? Ok? Muito obrigado, muito obrigado. Para esse jogo, Gustavo esticou. Preciso de um objeto cortante. Ronaldo. Preciso de uma... quem falou faca guinço vai ficar faca guinço. E preciso de... uma faca guinço? Vocês não sabem. Eu quero também a Viva Rina, pô. Quem for explicar, pode explicar para mim também. Não, espera aí, espera aí. Vocês não sabem que no final do espetáculo a gente vai... Tem faca guinço aí no fundo ainda? A gente não consegue vender até. Eu preciso agora de... não, não preciso de nada, não preciso de uma de vocês. Não, um só. Vocês estão... munidos de uma faca guinço. Não era um porto lotado. Vamos lá, é o jogo do alfabeto, valendo. Ah, é? Quem dá uma sugestão de letra aí? Álvaro. Boa. 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 Valeu. Wonderful. Chega disso. Eu tava falando sério. Yes. Zabum, eu também toco, você quer? Ah, e é bom, mas você não tava com uma faca... Ah, coisa dessa faca, eu não quero mais saber, não. Bicha, você é bicha. Caralho, você vai me chamar de bicha aqui no meio do aeroporto lotado. Demais, você é bicha demais. Você chega com uma faca dessa que eu nem sei o nome, então fala que eu tô comigo. Aí eu nem sabia o que eu tava segurando, eu falei pra eles antes. Aí eu vim tocar a gizabumba, você nem mexeu o saco ainda. É. Meu. Faz o seguinte, o senhor vai pro setor de reclamações? O senhor fala que tem um funcionário te atormentar. Não, eu gostaria... Começa com gostaria, tá? Gostaria... Gostaria de ir pro portão 15. Hoje é impossível. Tá fechado. Mas tá fechado mesmo, pra ver se morreu lá dentro. E... Agora. Já que você tá aqui mesmo, eu vou deixar você usar a minha faca, que você adora essa faca? Toma uma de uma mão, outra da outra, beleza. Aí eu vou tocar a gizabumba enquanto isso. O que? Eu posso... Viajar com faca? Eu não vou tocar. Não! Não é, não é, não. Não é, não. Olha, eu não sabia que letra que tava, mas como ela falou, não, eu vou continuar com ele. Entendeu? Olha, você pode embarcar no voo 447, né? Aquele que você falou na outra cena. Então, aquele lá é muito bom pra você. Você pode pegar a tua faca e vai ir todo mundo já. É, dá uma maravilha. Paranoia, você tá com Paranoia. O que você tá pensando? Você vai entrar no meu aeroporto, que a... Que na verdade, assim, eu sou funcionário, eu sou um cara moda, é só o dono do negócio. Você vai entrar no meu aeroporto, não quer pegar o avião que eu tô recomendando, também não quer reclamar do meu funcionário, que na verdade sou eu. E o que você quer da vida? Rimei! Eu vou salvar esse aeroporto. Tá bom de votar. Ele não vai ter mais votação. Se eu entendi direito, você tá querendo comprar um aeroporto de mim, é isso? Tá bom. Uma vez me fizeram uma proposta assim, mas é... A plana não é tão ruim quanto aquela, né? O que você quer? Fala. Vinte mil. Olha. Não, não é olha. Chico. Wonderful! Wonderful! Vocês acabaram de presenciar o jogo do Lá Alfabeto. Chico, levanta, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Soletri Rimei. Por favor, não. Laufura, loucura. É brasileirado. Ele mandou o man e ri. Rimei. É o homem que ri. Puta que pariu. Bom, deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos lá.